Berenice, arrume as coisas da bilheteira. Prepare as malas dela. Aconteceu alguma coisa com ela, senhora? Não faça perguntas e cumpra minhas ordens. Sim, senhora. Por que mandou arrumar as coisas da Mercedes, mamãe? O que aconteceu? Quero que ela vá embora pra sempre desta casa. Já está cansada? Não, senhora. De qualquer maneira, vamos ter que voltar pro seu quarto. Não, pro meu quarto não. Pra onde, então? Quero que me leve pra ver minhas filhas. Quer que saia outra vez daqui? Quero que saia daqui com as filhas dela. Se é que não morrem. E o meu irmão vai com ela? Não, burra! Meu filho vai ficar comigo. Na casa dele. Mas acontece... Calha a boca! É que eu não entendo. E nem precisa. A bilheteira vai embora e pronto. E desapareça que não quero ver você na minha frente. Tá, mamãe. Acho que a senhora comete um erro expulsando a bilheteira daqui. A fortuna também irá embora. É claro que não. Já tenho o meu plano. Qual plano, senhora? Não devia contar. Mas... Pra que não pense que sou tão imbecil. Eu vou dizer. Doutor Gomes tem um documento assinado por Mercedes no qual nos devolve tudo. É um sem vergonha. Para prevenir qualquer ação legal que ele possa realizar. Eu vou pagar o que ele me pediu. E desse modo... Vai nos devolver o documento que colocará nas nossas mãos todo o dinheiro. Que a cretina da bilheteira nos roubou. O médico já está vindo. Você não tem nada, meu filho. Não se assuste. É, meu amor. Eu quero minha mãe, papai. Sua mãe está viajando. Busca ela, papai. Não é possível. O médico disse que depois que a senhora andasse um pouquinho, teria que descansar. Caso contrário, poderia ser prejudicial para a sua saúde. Mas quando eu vou poder ver as minhas filhinhas? No seu devido tempo. Só vai vê-las quando já estiverem bem. Ainda estão muito fraquinhas. Me garante que vão ficar boas. Ai. Hã? Ai, que bom que te vejo. Até que enfim. Sim, estamos preocupadas desde ontem. Foram visitá-la na maternidade. Fomos, Rosinha. E aí, como é que ela está? Bom, eu achei a Mercedes muito bem. Mas as crianças, elas estão ainda doentinhas. Sabe que a Mercedes ainda nem conseguiu vê-las. Ai, se Deus quiser, tudo vai ficar bem. Isso é o que todos pedimos a ele, sabe? E agora, o que é que houve? Olha, é melhor que a nona mesmo conte. O que é que houve? Olha, Filó, eu não gostaria de dizer isso a você. Mas sabe, somos velhas amigas. É melhor que saiba a verdade. Vão me falar sobre o Orgimiro, não é? Sim, Filomena. Acabaram de ver o bafo na cantina do seu Manuel. Está no fogo daquele, se arrastando pelo chão do bar. Ah, mas será possível, meu Deus? Esse homem vai acabar com a minha raça. E eu que pensava que ia ser feliz no meu casamento. Isso está se transformando num inferno. Vou lá buscar aquele infeliz. Toma, Candinha, toma conta da minha bolsa. Doutor, a senhora de Lomo quer ver as meninas. Está me dando trabalho convencê-la de que ainda não é o momento. Ela quer vê-las. Então vamos ter que cumprir com a nossa obrigação. Vamos dizer a verdade. O senhor vai contar? Prepare-a, então, por favor. Fale primeiro da saudável e depois da outra. Não vejo alternativa. Vamos ter que falar a verdade. O que está acontecendo? Compadre, está tudo rolando. É melhor sentar aí, compadre. Ah, uma aranha! Mas que aranha? Fique calmo, é a minha mão, olha. Eu estou fazendo visões, compadre. É que já bebeu mais do que devia. Se quiser, te levo para casa. Para minha casa? Minha casa? Mas onde? Onde é que é a minha casa? Está cheio de rato, compadre. Olha quanto rato! Mas que rato! Fique calmo. Não se preocupe, não tem rato aqui. Compadre, a coisa está feia, compadre. Está tudo rodando. Parece até que eu estou bêbado. Estou bêbado. Mas que coisa, Argemir, o que é isso? Você acha que vou passar o resto da vida pegando você bêbado nos botequins? Bem, mas... Quem é você? Quem é você? Você não me conhece mais. Infelizmente, sou sua mulher, sou a Filomena. Minha mulher? É Filó? Filó? Filózinha? 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 Me tive daqui, Filó. Me levei para qualquer lugar, Filó. Estou vendo coisas horríveis, ratos, bichos. Eu não quero beber, mulher. Eu não quero beber nunca mais, Filó. Vem. Meu marido me disse que vinha, mas ainda não chegou. Eu queria ver ele para poder falar sobre as nossas filhas. Eu também queria falar sobre isso Sobre suas filhas Pode falar sobre as minhas filhas Uma é tão bonita Deve se parecer com o pai, ele é tão bonito A outra, eu acho que deve se parecer comigo, não é verdade? O que foi? De que houve? Como é minha outra filha? Como? Magnolia Você? O que faz aqui? Vim buscá-la Precisa vir comigo agora mesmo Pode falar? Sou eu, Malvina Que milagre é esse? Estive em sua casa, mas não tive tempo de esperar Eu não soube de nada O que queria? Eu fui falar com o Jorginho Dar a mesma notícia que vou dar a você agora Notícia? É, querida Eu vou ter um filho do Jorge Luiz O que é que está acontecendo com a minha filha? Ela está com uma infecção cardíaca Quer dizer Problemas no coração E além disso Nasceu com uma formação Quer dizer que A minha filha está morrendo? Talvez esta fosse a solução para ela Está muito mal Por isso tinham me escondido Que eu tive tuas filhinhas Sim, senhora Por isso Não Eu quero ver ela Eu quero ver Se me prometer que vai se acalmar Eu a levo É minha filha Vou gostar dela exatamente como é Eu vou cuidar dela Seja como for Eu quero ver Senhora, por favor Me larga Me larga Senhora 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 Por favor Senhora Acalme-se Senhora Minha filha Minha filha Onde ficou as incubadoras? Na outra ala No final do corredor Minha filha Senhora Adelonimo Maria Mercedes O que houve com seu namorado? Eu não tenho namorado, senhor E aquele rapaz que vem sempre buscar você? Não é meu namorado É meu amigo Ainda bem E sabe por quê? Porque eu gosto de você Doutor Gomes, eu... Por que você é tão fria comigo? Gosto de você Se você for boazinha comigo Vai ver como vai conseguir o que quer Mas o que é isso? Me larga Não seja boba Não vai se arrepender Não E a minha mulher? Faz um segundo Saiu muito nervosa daqui Foi ver as meninas Eu quero ver Eu quero ver minhas filhas Eu quero ver minhas filhas agora Me mostra elas agora, por favor Eu quero ver minhas filhas Eu quero ver Que linda Minha filhinha Minha filhinha Mas e a outra? Minha outra filha Eu quero ver minha outra filha Tirem ela daí Eu quero ver minha filha Não podem tirá-la da incubadora, senhora Delon Não compreenda Eu quero ver minha filha Eu quero ver minha filha Eu quero ver Sim, doutor Sim, doutor Filha 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero ver minha filha Eu quero ver minha filha Um filho de Jorge Luiz Você? Eu não vejo qual é o problema Que eu saiba entre meu filho e você faz muito que não existe nada Bom Isso é o que você acha E não sabe Por que seu filho não teve coragem de falar sobre o nosso caso amoroso Mas aconteceu entre nós dois o que tinha que acontecer Eu estou grávida Imagino que você não gostou da notícia Nesse momento Eu não sei o que dizer Eu estou tão chocada Que não consigo pensar Não sei se é prejudicial Ou conveniente pra mim Talvez seja Se a maldita bilheteira chegar a saber que esse filho que vai ter É do marido Será mais fácil ainda separá-la do Jorge Luiz Veio aqui Por causa do Gustavinho, não é? É sobre ele Sim, Magnolia Nosso filho está doente Chamou por você E prometi levá-la comigo Isso não quer dizer que vai modificar a minha decisão Mas o menino quer vê-la e quer satisfazê-lo Vamos agora mesmo Não vai demonstrar nada Eu disse que está muito ocupada Não deixe transparecer nenhum sofrimento Não quero que se transforme em vítima aos olhos de seu filho Presta atenção no que está fazendo Ah, Rodolfo, por favor Depois você fala o que quiser Agora eu quero ficar ao lado do meu filhinho E o seu trabalho? Primeiro, vem meu filho Por favor Você explica ao Monsieur Lambertier É bom que pense assim É melhor deixá-la dormir um pouco Não deviam ter deixado que visse a menina Foi impossível impedi-la Além disso, tinha que saber de tudo mais cedo ou mais tarde Acho certo que tenhamos escondido por uns dias Por causa do estado delicado em que estava Mas não adiantava mais continuar com a mentira Pobre Maria Mercedes E aí, minha filha, que vida vai levar? Desgraçadamente, não podemos afirmar que a sua filhinha sobreviva, Sr. Delomo O Dr. Alves ainda tem dúvidas e acha que não vai resistir muito tempo Talvez nem saia com vida do hospital Você veio! Meu filhinho Filhinho do meu coração Você vai ficar bom Não vai embora Pode deixar, querido Pode ficar tranquilo Vou ficar ao seu lado Eu cumpri o que prometi Agora tem que se comportar como homem, Gustavinho Tá, papai Mãe, onde você estava? Estava trabalhando Fica comigo, tá? Não, não se preocupe Você promete? Eu prometo Estou com dor na cabeça, mamãe Põe a sua mão na minha cabeça Você tem uma mão tão carinhosa É mão de mãe, meu amor Mão de mãe que é a coisa mais carinhosa do mundo Quando ele dormir, vamos conversar Fica comigo Está vendo, Arjimiro? Fica comigo, filhinho Está vendo o que o álcool está fazendo com você? Isso é vida Isso é doença O que eu tenho que fazer é convencê-lo de ir aos alcoólicos anônimos Ou vai me desgraçar para o resto da vida Ai, meu Deus Entrei Com licença, senhora As coisas da dona Maria Mercedes já estão arrumadas Está bem, Berenice Para onde vou levar? Para o quarto que foi dela O que mandei colocar grátis e nunca usou Sim, senhora Senhora Será que me dá permissão para sair? É para visitar a dona Maria Mercedes É evidente que não Espere até o seu dia de folga, se quiser Sim, senhora Desculpe Um filho como Miriam Isso a Mercedes não vai suportar O Gustavinho está dormindo Fala O que você quer me dizer? Não tenha medo, meu amor Vou ficar sempre do seu lado Sempre Você teve algum problema com o doutor? Não, Tomás Não Realmente para mim, Rosário Eu percebi que aconteceu alguma coisa Faltou o respeito com você, não foi? Faltou O doutor Gomes é bastante atrevido Mas eu não ligo para ele Eu só quero te dar um conselho, Rosário Largue o quanto antes esse emprego Largar? Ah, mas... É que esse advogado não se parece em nada Confinado doutor Gonçalves Ele sim era um bom homem E este é um sem-vergonha Eu tenho percebido isso E até mesmo eu não quero ficar mais por aqui Mas eu preciso desse emprego Você pode arrumar um outro Não se preocupe, Tomás Eu sei como me virar com homens desse tipo Na próxima vez que folgar comigo Eu dou uma bufetada O erro que você cometeu há muitos anos Não tem desculpa, Magnolia Deixou quatro filhos pequenos abandonados Como vou acreditar que gosta muito do nosso? Adolfo Quando eu me casei, era apenas uma menina Tinha só dezesseis anos Eu era órfã e muito pobre Não conhecia o mundo Era bonita e não sabia disso Não era pretexto o suficiente para abandonar seus filhos Mas era uma moça ignorante E o Manuel, meu marido também Além disso, era irresponsável Eu não queria ter muitos filhos Mas o Manuel só queria saber de beber e de brigar Ele ganhava pouco E bebia cada vez mais E me suntava, me batia Pensei que ia ficar louca Não achei que pudesse encontrar alguma saída Uma noite Quando o Manuel brigou comigo E me bateu como nunca Fugi Deixei tudo para trás Mas não fugi com um homem ou com o Rodolfo Em toda a minha vida Só tive dois homens Do Manuel E você E aí foi morar com quem? Eu tinha uma amiga que trabalhava como modelo Ela me ajudou E como eu era bonita Começou a me orientar e me arrumou um emprego Eu me empenhei E assim me transformei em uma modelo bastante solicitada Eu acabei tendo sorte Me contrataram para ir à Europa e fazer uns comerciais E o resto Você já sabe O seu amor me devolveu a vida Mas por que não me contou a verdade naquela época? Porque vivia terrivelmente assustada pelo que tinha feito Além disso Porque achava que fosse me abandonar Mas é claro que sim Você merecia Você foi minha salvação, Rodolfo Antes de você Eu não sabia o que era Delicadeza Carinho Educação Boa formação Mas não tinha o direito de mentir para mim Me perdoa, Rodolfo Me desculpe Não estou pedindo que volte a me aceitar Eu apenas quero O seu perdão Boas notícias, doutor Tenho, meu rapaz Muito boas Semana que vem será o seu julgamento E que possibilidades o senhor vem de me livrar? Eu estou fazendo o que posso para conseguir sua liberdade Eu me conformo com uma pena pequena Mas se o senhor conseguir me livrar Eu vou agradecer pelo resto da minha vida Ao senhor E à minha mãe A cabecinha parou de doer? Parou, mamãe Não vai embora, senão vai doer de novo Amanhã vou ter que sair Tem que trabalhar Vai viajar? Não, não Vou trabalhar um pouco e depois volto para ficar com você Me diz, querido Com quem prefere ficar? Comigo Ou com seu pai? Prefiro com você Depois com papai Doutor Alves Venha ver a menina dos Delomo O que houve? Ai, não sei, doutor Venha, por favor Onde estava? Na maternidade Você passou a noite toda com ela? Ela é minha mulher, mamãe Este ano você vai ter muitos filhos por aí, não é? O que insinua? Não precisa disfarçar Já sei a verdade A Miriam já me contou que vai ter um filho seu Se essa menina vivesse Iria sofrer muito Foi melhor que falecesse O que pensa fazer agora? Vai falar imediatamente com a senhora Delomo? A dona Mercedes já está recuperada da cesariana Vamos ter que contar Tenho certeza que vai aceitar É jovem Mas primeiro vou falar com o marido Eu vi quando saiu Imagino que tenha ido para casa descansar Então eu vou ligar para ele Não sei se esse filho é meu Por favor, Jorge Luiz Ela já me contou como tudo aconteceu entre vocês na cabana E contou também em que condições eu estava Não E nem quero saber Isso é coisa íntima demais Mas aconteceu, não é? Infelizmente parece que sim Mas a Miriam é casada e eu também Você pode imaginar o escândalo que vai acontecer Se Miriam não esconder que tiveram um caso Já chega, mamãe Neste momento da minha vida A única coisa que me interessa São minha mulher e minhas filhas Está pensando em se livrar de Miriam? Depois eu resolvo esse assunto com ela Agora só vou cuidar do que é meu Não pode ignorar a sua situação com Miriam Eu sou casado E ela também Será que tenho que repetir isso? Não sei Ela não vai continuar casada Quando o marido dela descobrir que foi enganado E você? Você pode tranquilamente se separar e se casar com ela Às vezes eu acho que a senhora é que é a louca Não diga que sou louca Estão ouvindo? Eu não estou louca Nunca estive louca Nunca E na próxima vez Antes de se atraver e me chamar dessa maneira Manda a sua língua Com licença, senhor Jorge O doutor Alves acabou de ligar Para avisar que Que o senhor deve voltar imediatamente Porque há um problema grave com uma de suas filhas O que houve, dona Malvinha? Louca Me chamou de louca Eu não estou louca Berenice Eu não estou louca Doutor Recebi seu recado e voltei logo O que houve? A sua filha A que estava mal O que foi? Faleceu Messia me disse que a boutique está indo de venta em popa É, vai sim A propósito, as modelos que o senhor mandou são muito bonitas Eu tinha pensado numa moça muito especial Muito bonita Um brilhante bruto Mas por enquanto não podemos contar com ela Está doente Acabou de dar à luz e está com problemas A senhora Delolmo, por favor Como? Ah, meu Deus Sim, obrigada Eu estou indo para aí O que houve, senhora? Desculpe, senhor Urbano Mas eu tenho que sair imediatamente Trata-se da moça sobre a qual estava falando Uma das filhas nasceu doente Acabou de morrer Quero estar com ela Tem quem? A leve? Não, eu tomo um táxi Não, será uma satisfação Não, não, não se preocupe Pelo contrário, será um grande prazer, por favor Obrigada Minha mulher já sabe Não, mas eu quero dizer o quanto antes E quero que o senhor esteja presente Amanhã já posso sair? Sim, senhora Mas parece que eu não vou poder levar minhas filhas Não As suas filhinhas vão ter que ficar mais tempo na incubadora Até que o doutor possa dar alta Ai, meu Deus Tomara que não demore Quero que elas fiquem comigo Principalmente